Alô, alô, Osasco! Vai começar o segundo episódio, Movida Osasco, na Avenida dos Autonomistas. Logo após o pontilhão, tá fácil pra você, Avenida dos Autonomistas 1737. O telefone tá aí, ó, no visual, 2755-1333. Hoje, um vídeo diferente, eu diria que um vídeo disruptivo, um vídeo de um novo formato, do futuro, hoje. Hoje eu vou te dizer que até eu, até euzinho, tô aqui ainda entendendo um comportamento dinâmico totalmente diferente. E um mindset, uma proposta que talvez ainda na nossa cultura não esteja pronta, né? Nas nossas raízes. Que é a cultura de pensar nos nossos netos, talvez. Acho que os filhos ainda é muito cedo, né? Não, eu penso em muito, todos os dias, naquilo que eu já tô fazendo e o que isso vai representar lá na frente. Mas, e nessa segunda geração? Então, hoje, muito legal essa proposta de poder mostrar o que tá chegando ao Brasil, o que é novo no mundo. Eu diria que no mais high state de entrega tecnológica das marcas e aqui com marcas worldwide, com produtos que são globais e que já estão no Brasil. Então, hoje, o vídeo é muito especial, porque eu vou falar só de produtos elétricos. E faltou um produto no grid, que esse vai ficar pra uma outra semana, que é uma outra linguagem, também uma mudança ainda mais severa na nossa mentalidade, no comportamento mental de varejo. Que é um utilitário 100% elétrico. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Dias, este é meu parceiro Movida Osasco, na Avenida dos Autonomistas, no 737. Já quero agradecer ao meu xará, Thiago Almeida, e o seu time, que hoje tem o Sandrão aqui na linha de frente, representando a força de vendas aí, Sales Force, por ter preparado tão rápido um showroom com 5, 5 joias da tecnologia disponíveis pra você. Então, eu vou te apresentar um pouco do que vem. Te convido, se você não for inscrito, a se inscrever, porque toda semana vai ter novidade Movida Seminovas pra você. E hoje, 100% elétricos. O vídeo de hoje, 100% elétricos. Tá bom? Vamos lá? Ó, então aqui, primeiro dos nossos seminovos, novos, 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 zero, 500i. Segundo, Mini Cooper SI, que agora, por uma questão de autonomia, desliga sua iluminação. Este que, pra muita gente, vai falar assim, nossa, Nissan. Cara, esse cara aqui, foi o cara, chegou ao mercado em 2010, que o stop-in, o ignition, o start da zero emissão no mundo, Nissan Leaf. Também vai estar na nossa apresentação de hoje. E esse, que na semana passada, a gente fez um overview rapidão, e que vai ser, a você que procura, uns 7 lugares, o mais, eu posso errar, mas vou deixar o meu palpite aqui. Esse cara vai ser o mais vendido no Brasil, 100% elétrico. É um premium SUV, SUV de proporções grandes, e esse é o único da nossa gama, que é uns 7 lugares. Apresento-vos, Build Your Dreams, TAN. Esse, com dois motores, um dianteiro e um traseiro, que combinados, geram 517 cavalos de potência, com 69 quilos de torque. Aqui, Fih, o bicho é bruto. Eu falei pra vocês que algumas coisas eu tô mudando na minha cabeça, porque hoje, mais uma vez, obrigado, Thiago Almeida, ele me proporcionou a experiência de andar aqui, andar aqui, com 0 a 100 em 4.1 segundos, e andar aqui. E eu já vou falar das fichas técnicas. Bom, é isso, agora eu vou apresentar os carros com o meu parceiro, Sandro, e vou falar dos preços de oportunidade pra você. Fala, Sandrão! Ô cara, como é que você tá, irmão? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo novamente. Valeu. Na nossa movida, pra demonstrar nossos produtos que a gente tem aí hoje, todo na linha elétrica. Tá, eu tô felizão. E ó, o responsável por tudo isso aqui que tá acontecendo, tá ali, ó. Ele é um cara low profile, ele é um cara que não gosta muito do holofote, mas, irmão, ó, deixa eu rapidão mandar um salve aqui, porque você é a gasolina pódio no meu tanque, obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado por um showroom espetacular. Que isso, nós agradecemos. histórico, poder falar, reunir todos os produtos elétricos disponíveis no Brasil e vou apresentar todos juntos, com o melhor preço do Brasil. Próxima semana a linha cargo. É isso aí. Já falei do expert. Isso. Valeu, Tiagão. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Bom, Sandrão, vamos começar então falando um pouquinho da ficha técnica dos carros, né? Vamos começar pelo menorzinho, pelo 5 e 10. Ele é o primeiro. É o primeiro. Tá aí, ó. Na lista eu fiz aqui, cara, até uma... Algumas informações dos Techs Packs, porque é tudo muito, muito, muito novo. Então, ó, eu montei um grid com todos eles. Esse aqui, ou na verdade, todos são, todos aqui são 2022, né, Sandrão? 2022. Legal. A proposta do Cinquecento é o mais compacto, né? Ele tem 3,63 metros de comprimento. 2,62 metros de entre-eixos e um porta-malas compacto de 135 litros. Todos os carros aqui, eles têm eletronicamente um limitador. Ainda bem, porque senão nós, enfim... E acelerar com força. E acelerar tudo que dá. E esse aqui, ele tá limitado aos seus 150 km horários e tem um 0 a 100 lá na casa de 9 segundos. Ele de todos é o mais tranquilo da família. Pra acelerar. Mas é divertido de andar. Bom, vamos falar da entrega desse carro, então, e do quanto ele custa. Aqui, são 118 cavalos, 100% elétrico, com 22,4 kgfm. Mano, é muito legal. Ah, outra particularidade, galera. Todos os carros, a gente deu uma comparada também nos Tex-Packs de carregar. Todos eles vão levar mais ou menos, vão ter a mesma autonomia, em torno de 250 km, certo? Tirando o tanque, a gente explica já já o porquê. E vão ter mais ou menos a mesma forma de carregar. 30 minutos no fast charge, 2 horas naqueles carregadores trifásicos, né? 2 e 14. E 8 horas no carregamento, na tomadinha de casa normal 110. Vai chegar aqui, todos já estão com o seu carregador, tudo certinho, bacana. Então, já sai completo, né? Isso aí. Vamos embora mostrar o carro? Vamos esquecer combustível, né? Vamos embora, é isso aí. Aqui é zero emissão. Vamos lá. Lembrando aí, galera, que todos eles já vão trazer iluminação em LED. Ative ele aí pra gente, por gentileza. Ó, vou mostrar a chave pra vocês. Essa aqui é a chave. Ó, e o Sandrão vai lá pro cockpit. E eu já vou lá acompanhar o Sandrão. Bom, full LED, LED alto, LED baixo, LED no bloco principal. Que pintura aqui. Parece um sonho isso aqui, cara. Muito legal. A grade agora mais integrada, né? Ao corpo ali, você vê que não tem aquele respiro. Justamente porque ele não precisa, ele não tem nada a refrigerar internamente. Tá? Aqui estamos, a gente trabalha então com um motor único. Aqui são 16 polegadas nas rodas. As medidas a gente já passou. LED também na traseira. Câmera de ré e integração de um bloco todo em LED. Ó, lembra que eu falei do porta-malas? Esse aqui de todos é o mais modesto, é o menor, é o mais compacto. E aqui, ó, o carregador que já vai direto na sua tomada. Esse ainda tem a questão de a parte de pneu, ele tem o próprio carregador, tá? Caso venha furar, ele tem o seu próprio carregador ali. Olha que legal. Você não tem que ficar calibrador, nada. Ele mesmo, na tomada dele, você vai e já calibra o pneu, já faz o que tem que fazer. Top demais. Vamos lá, pra interna. Vai lá, Sandrão. Pra gente faça as honras, pra gente apresentar aqui ao mundo. Já que a nossa conexão é do Oiapoque, eu chui aqui no BR e lá fora também. Vamos lá. Então aqui, vamos estar ligando o carro. Carro ligado, não tem barulho. Legal, né, cara? Então, câmbio. Você consegue. É touch aqui. Vamos lá. Olha aí. Neutro. Vai ligar a tua ré. Então você consegue. E o legal é que tudo isso no painel, né? Ele tem um carregador por indução na parte superior ali, que ele até te pede pra não colocar chave, né? Bem legal. E esse aqui também já traz o teto solarzão aqui, ó. Bem legal, ó. Top na mão do Sandrão lá. Bem bacana. Bom, eu vou lá pro outro lado, Sandrão. Fica por aí. Eu vou aqui pro outro lado. O carro tá ativo? Tá ativo. Não tem barulho, ó. Segura aí, pessoal. Vamos dar um 360 com o Sandro aqui, ó. Ó, integração. Sensores laterais, sensor dianteiro. Olha aqui os puxadores, que legal. Ele fica na parte interna. O acabamento do carro inteiro e em couro. O sistema de abertura é One Touch, um botão. Olha isso. Um acabamento bem diferenciado. Como o Sandrão falou aqui, as conexões de câmbio. Aqui o seu e-mode, como que você vai tocar. Qual o driving mode que você escolhe. Freio de mão eletrônico. O barulhinho dele aí de ativar e desligar. Aqui o sistema de som da multimídia flutuante. Uma mídia que vem com 10 polegadas flutuante sobre toda a tela aí. Aqui a gente está com câmera de ré. Vamos para o drive. Ele já... Mapa 3D. Se você olhar a similaridade nos produtos estelantes, é exatamente essa mesma interface que você tem para todos os produtos. Bem legal. Aqui a gente está falando de um GPS satelital. Então você não precisa do seu celular para poder utilizar. Aqui ele te traz também uma extensão do seu cluster, né? Da sua telinha. Que você tem aqui, ó. Um TFTzão de 8. E aqui você tem essa extensão de 12 polegadas, tá galera? Ele diminui um pouco quando você vai fazer a utilização de câmeras. Ou quando você tem aqui um split screen. Você consegue ter ele maior ou menor. Aqui, ó. Autonomia. Lembra que eu falei da carga rápida? Olha lá. 1 hora e 43. Carga mínima e a carga máxima para 22 horas. Lembrando, essa na tomada tradicional da sua casa. Lembrando também que as cargas, quando você vai nos fast charge, né? No carregador rápido, ele pode ir aí de, a partir de 30 minutos, né? Já ter um carregamento de 30 até 80% da carga. E o volante, cara? O que você tem aqui nessa integração? Olha que legal. Olha isso. Piloto automático adaptativo. Driving mode aqui que você escolhe. Tudo que você vai ter nos produtos destelantes. Também está a bordo aí do 500e. Aqui, o 7 mais, 7 menos. Aqui do lado esquerdo, as funções do seu celular e dos comandos de voz que você tem ali. Top, top, top demais. Bom, aqui, como eu falei, é o mais tranquilo de todos eles, né? Fala aí, Sandrão. Vamos desligar. É? Não tem barulho. Não tem barulho. E agora é isso. Vamos ao que interessa, a quilometragem e preço desta joia. Bom, esse daqui, ele está com 5.448 quilômetros. Certo. Tá? O valor, 204 mil, mas... Mas... Tem negociação. Olha, então vamos repetir. É 500e 2022 com 5 mil quilômetros por 202, 904, 990. Mas... Procura a gente, ó. É único, tá? Não tem outro, é único. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, então, a ficha técnica dele. Esse aqui, híbrido. A ficha técnica do 500e. Tudo que você tem disponível. Aqui, ó. Láudio cautelar 100% aprovado. Garantia de um ano. E o preço na parte inferior. Vamos agora para o próximo. Subindo um degrauzinho. Eu vou aqui para este, que traz toda uma concepção, uma contextualização de um produto que já é ícone. A gente está falando da série S. Então, esse é um Mini Cooper S. E esse carro é muito, mas muito legal. E tem algumas particularidades aqui. Agora que eu estou um pouquinho mais ambientado, que eu andei um pouco no carro, a gente consegue trazer as impressões aí. Aqui, a Mini traz o Cart Feeling Sensation. Aquela parada de que realmente você está andando em um carro baixo. Aqui a gente vem com um carro a 13 do solo. Um carro que tem uma proposta de ser um Mini. Ou seja, então, aqui você tem aquela sensação de estar rápido. A gente está falando aqui em um 0 a 100 na casa de 7.3 segundos. São 184 cavalos de potência. Aqui a gente traz 27 quilos de torque. Então, já muda bastante a configuração. E esse modelo tem algumas particularidades. Aqui a gente vem para a bandeira. Nas lanternas. Toda a parte verde. Vamos ligar lá. Nas laterais. No S. No logo. Agora vamos ativar a caranga. Ativa aí, Sandrão. Olha que legal. O carro vai estar ativo. E não tem. É zero ruído. Fala assim, olha lá. Cadê o barulho? Não tem barulho. Aí, olha. Seta para um lado. Seta para o outro. Olha que coisa linda. Full LED esse bloco óptico inteiro. LED. As rodas são de 17 polegadas. E aqui tem o DNA, como eu falei para vocês, mini. Então, essa é a versão e-top. Ou seja, 3,84 de comprimento com 2,49 de entre-eixos. Ele tem até um entre-eixos mais curtinho que o próprio Cinquecento, galera. Mas tem uma proposta aí. Eu já vou mostrar para vocês lá dentro. Então, esse aqui é teto panorâmico. Freios a disco nas quatro rodas. As rodas lindas de 17 polegadas. Aqui no perfil 45. Olha essa traseira. Sistema de freios. O brake light aceso. Aqui, quando a gente fala em capacidade, né? A gente está falando aqui em 150 quilômetros horários de corte, 7,35, 184 cavalos. O 0 a 100, 7,35 e 27,5 quilos de torque. 2 horas e 10 no carregador, naquele mesmo formato que a gente falou. E 9 horas, se a gente colocar na tomada de casa. Vamos agora para a interna, que aí sim a gente tem muito, muito, muito detalhe e muito legal essa configuração do Mini e Top. Vamos lá. Olha lá. Eu vou entrar aí, Sandrão. Fica aí, eu vou aí contigo. Eu vou aí de passageiro. Vamos lá de passageiro. Bom, vamos começar aqui pela toda essa lateral LED. E aqui você tem a possibilidade de customizar também conforme o seu astral, o seu mood. Você determina como que você quer. As travas de porta aqui, a abertura aqui, sistema de som com uma configuração by Harman Cardon, que é top demais. Eu vou falar disso aí. E vou falar também das configurações de uso. Aqui, o S. Lembra que em todos os detalhes, os emblemas e os badges, as assinaturas, você traz essa cor exclusiva. Opa, deixa eu ir lá para dentro aí para mostrar um pouquinho do que o Mini vai te entregar. Vamos lá. Bom, aqui, galera. Opa. Deixa eu só acertar os... Aí. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelos bancos. Então, ó. Aqui. Aqui. Peraí, para frente. Ó. Puxa aí, Sandrão. Puxa aí. Aqui, ó. A gente estava falando da configuração do entre-eixos, né? Por quê? Que é mais curtinho. Porque aqui eu tenho o mesmo setup de todos. Um 2 mais 2 aí. E aí, ó. Com apoio de perna. Ó lá. Com extensor de perna. E com uma lateralidade maior aí. Vamos agora para a parte interna aqui. Nossa. Ah, Sandrão. Como é bom, hein? Aí ele é bacana, né? Mano, aqui a gente vem para 8 polegadas num cluster monstrão que também fica wide, né? Ele é redondo. E um TFTzão de 5 polegadas. Ele é full TFT. E lá ele mostra para você como que você está rodando. Então, por exemplo, se você... Aqui eu sinto muito mais a regeneração ativa, né? Do que nos outros, né? Dos outros, eu vou falar do TAM, especificamente daquele carinha lá. Lá eu não sinto. E aí tem um porquê. Aqui a gente está falando em um único bloco, né? A gente está falando em uma carga diferente. Um sistema de transmissão de carga também diferente. Então, bem interessante essa proposta aqui. Eu acho que é isso que faz o carro ter esse setup aí de até 250 quilômetros de autonomia. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, então, como que funciona aqui o display do ar-condicionado. E na parte inferior você liga, desliga. Aí ligou. Tá aí. Aqui você tem duas, três formas de tocar. O eDrive, ó. Vou deixar aqui na tela para vocês, tá vendo? O eDrive. Você pode configurar o green. Tá vendo, ó. Autonomia máxima. Sem funções de conforto. Até o ar-condicionado ele vai tirar. Aqui ele te ajusta para um consumo diferente. Aqui um consumo intermediário. E aqui, papai. Esse foi o modo que eu andei. Ele muda, inclusive, as laterais do seu sistema de mídia. O painel, tudo muda, né? Ó, toda a parte de LED e o seu painel também. E a resposta no acelerador fica muito mais dinâmica, né, Sandrão? Ele tem um lag menor. É uma outra coisa acelerando, né? A regeneração é diferente. E aqui você também customiza a regeneração. Nessa outra tecla aqui, ó, você escolhe como que você quer regenerar. Você pode apertar aqui. Aperta aí, Sandrão. E aí, ó, ele vai te plotar com uma baixa e alta. O que muda disso, Sandrão? Aqui, na realidade, a questão, você sente muito o carro, na hora que ele está regenerando, ele freia muito. Você tira, sabe assim, é muito forte a regeneração. Esse carro aqui, os caras até te colocam que você pode dirigir só com um one pedal, que é só andar sem usar o freio, só com o acelerador. Só com o acelerador. Por quê? Quando você deixa na alta regeneração, a desaceleração, essa energia que você está gerando para desacelerar, ela automaticamente está gerando a energia elétrica para carregar as baterias. É mal louco, né, cara? Isso é muito louco. É o futuro, né? É o futuro. Eu vou te falar aqui... Aí a gente estava falando do 500. É. É tudo aqui touch no painel. Esse não. Esse já é... Você vê que é um câmbio... Você fala assim, é um negócio mais agressivo. É um carro mais... Sim. A pegada é diferente, né? A pegada do carro é diferente. Aqui o joystick para você trabalhar como você quer, as questões ali do multimídia, como todo BMW, você gerencia aqui na tela e aí ele vai fazendo o scroll, aproximando. Eu estou mexendo aqui no GPS. Olha o que ele está fazendo. É como o stretch com o dedo que você faz nas telas normais, aqui você faz nessa chave seletora. E aqui você pode colocar, ó, navegador, pode colocar a base de mapas, você pode colocar o mídia que ele conversa com o Apple CarPlay ou o Android Auto, né? Ou você pode colocar os seus contatos aqui, ó, armazenar a tua rede e colocar ele para tocar aqui. É muito legal. Ainda pode ter um split screen. Cara, fantástico. Esse carro, maravilhoso. E a sensação de guiar aqui é muito, mas muito legal. É bem diferente até, eu vou te falar, de um carro a combustão. Aqui é, mano... Como a gente estava falando, é pancada. Esse é bem legal. A molecada fala que é pancada. Esse aqui não tem jeito não. Esse é... Vamos falar. É que lá a gente fala de 0 a 100, 4, 5, né? No grandão, no TAM. Aqui eu estou falando em 7,3. Em 7, mas é muito forte. É, se eu falar de 0 a 100, em 7 é o que hoje os motores de quase 200 cavalos turbo vão te entregar. O carro é fantástico. Não tem gente falando em questão de dirigir, acelerar, se o cara gosta de acelerar. É, esse carro é apaixonante. O carro é bacana. Agora vamos ao que interessa, aqueles que querem ter um Mini sem poluir o meio ambiente com a diversão, o for fun, né? Dessa configuração de ter... Cada marca está chamando, está dando um nome aí de auto-regeneração, de ter o e-pedal, de, enfim... De chamar isso aí, de dar um nome exclusivo para esse sistema muito mais inteligente. Vamos lá falar de quilometragem e preço. Faltou alguma coisa na apresentação desse carro ou do que essa versão traz de série? Não. Acho que é isso. Aqui está completinho, né? Esse carro aqui é um carro que hoje não tem muita diferença do Mini, do 500, né? Sim. Ele vai sair em torno de 206 mil. Tá. É um 2022 também? 2022. Quantos mil km? Esse aqui está com 14. 14.300 quilômetros. Tá aí. E uma configuração de cor bem diferente, cara. Esse verde é muito legal. A rua é diferente. Teto, panorâmico e... É, sai louco. Duplo, né? Duplo. Então ele abre a lâmina aqui, ó, e vai lá atrás. Olha lá. Nossa, muito legal. Caraca. Top. Top. Bom, fechou. Vamos para o próximo, né? E aí, dizer... O bacana dele é... Desligou. Cadê? Não tem barulho. Demais, né, cara? Ele já mudou para o azul, ó. Voltamos a ser ecologicamente corretos. Bom, galera, o resto é tudo praxe, tá? No padrão dos minis que você está acostumado. Frontside, cortina bag, sistema de som by Harman Kardon. Não vai mudar absolutamente nada. Agora nós vamos para o terceiro dos compactos, né? Então, para quem chegou agora, 22, 500 e mini e top. E agora nós vamos falar do Leaf. Chegou ao mercado em 2010. Foi, beleza? Mas esse traz aqui, ó, assinatura do Zero Emission. E acho até, se eu não estiver errado, que foi o primeiro 100% elétrico a estar disponível no mercado nacional. Não é isso, Sandrão? Isso. Lindo, hein? E ele tem aqui... Agora nós vamos aos números, galera. Uma configuração que é bem diferente se a gente comparar com os outros dois. Por quê? Porque ele é maior em todos os aspectos, né? Então, vamos lá. Vamos aqui aos números. Eu guardei aqui algumas informações que eu acho que são relevantes. Bom, full LED, canhão com projetor. LED, LED, LED alto, LED baixo. LED aqui, ó, no bloco também auxiliar. E aqui os números desse que é de todos o mais legal. Ele tem 4,48 metros, cara. Olha isso. 4,48 metros de comprimento com 2,70 metros de entre-eixos. Pra você ter uma ideia, o que tem 2,70 metros hoje? Um Toyota Corolla. Um Civic. Agora 2,74 metros, mas até o G10 era 2,70 metros. Um Chevrolet Cruze. Enfim, os sedãs médios vão te entregar isso. Ué, mas aqui ele tem a cara e a construção. Você vai olhar toda a similaridade ao Kicks, aos produtos da nova geração Nissan. É o que você vai ter aqui. Bom, aqui todo um sistema trabalha também com a mesma configuração. De um limite a 144 km horários. Mas de todos ele é o mais torcudo. Aqui é 32,6 kg de torque e 149 cavalos. Então ele tá ali entre o Cinquecento e o Mini, né? Com o 184 na casa de 149. Aqui a gente também vai pra mesmo formato lá. Falando no Fast Charge em 3 horas. Ou 9 horas no carregamento em casa aí normal. De 9 a 12 horas. Aqui a gente traz iluminação e câmeras, né? Câmeras nos retrovisores esquerdo, direito, mais traseiro. Os leitores de ponto cego. Lá na frente vocês viram que... Deixa eu mostrar a grade. De todos ela é diferente. E esse aqui não ia ser como o precursor de tudo. Ela tem aqui uma configuração mais plástica, né? E ele não tem a função de refrigerar nada, né, Sandro? É, esse o carregamento ele é diferente, né? A maioria é na lateral, ele é na frente. Tá aí, ó. No bico. É, no bico. Então ele já mudou a frente, né? Essa se abriu ali, já tem tudo a porra. O Sandro tava falando de algumas particularidades de segurança no carregamento, né? Que se você tentar desplugar, ele não despluga. Não despluga. Não tem jeito, não tem como. Só fazendo tudo certinho, o tempo certo de carregar, ele vai fazer... Vai tá tudo certo pra desplugar isso aí. Top demais. Eu acho que esse aqui é um carro bem família, né? É, espaço. Cara, você falou isso agora. Eu ia falar sobre configuração de uso. Lá a gente vem em um chassi, duas portas e em dois, quatro lugares, né? Dois mais dois. Aqui não. Aqui, ó. Aqui, ó. A começar pela capacidade. Se a gente olhar aqui, ó. O porta-malas de todos, ele é o maiorzão. Todos eles sempre vão deixar aqui, ó. Os carregadores à sua disposição na traseira. Já com as possibilidades dos adaptadores, né? Pra tomada. Câmera integrada. Traseira toda ela plástica. O Zero Emission. O azul que começou aqui, né? Precursor desse carro. E também vai trazer ele aqui, ó. Nesse difusor traseiro aí, cara. Vamos lá. Vamos pra parte interna. Tudo em black piano, tudo em couro, tudo elétrico. Os couros que vêm como padrão na Nissan. Eu acho que são bem legais. E esse aqui, achei muito bacana isso, né? Coisa dos carros que são globais. Vai trazer o sistema de aquecimento, de resfriamento, né? Circulação do ar. Isso é bem legal aí, ó. Pra todos os bancos. Aqui a gente tem a presença de alcântara mais couro. E sidebags, frontbags e cortina bag. Sandrão, vamos lá. Agora eu vou desse lado. Você me acompanha aqui nessa jornada aí. Pra gente falar dessa caranga, que é bem legal. Vamos ativar ele aqui pra ele parar de avisar. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Ele não ativa, né? Vamos lá. Pronto, parou. Ó, mesma coisa. Olha que coisa linda, cara. Caraca, o carro tá ativo. Você não escuta absolutamente nada, né? O sistema de regeneração aqui é tratado como e-pedal. Tá vendo ali, ó? Ele automaticamente faz, dentro das frenagens, uma recuperação da energia e carrega a bateria. Bem bacana. Cara, esse aqui, até se você olhar a parte interna, ele é muito visualmente muito parecido com os tradicionais Nissan que a gente tem no Brasil, né? Bem legal. Óbvio que a construção, ela vai mudando. Você vê a coluna A, né? Toda em preto. Aqui, os vidros vigia, que eu acho bem legal. O sistema de Twitter aqui na frente. Ah, todos esses carros que eu apresentei tem um sistema de som muito legal. Alguns com as assinaturas, Harman Kardon. Outros com, sem assinatura, mas com uma configuração diferente, pra que você realmente tenha uma experiência única. Esse aqui tem uma outra particularidade, que é o volante revestido em couro. Tudo que é padrão, né? O piloto automático adaptativo tá aqui. Os comandos de voz pro gerenciamento da mídia. O sistema de câmeras que você pode operar. Por uma questão de segurança, você tem aqui, ó, o carro, o centro e as duas laterais. Mas, câmera dianteira e quando você engata a ré, câmera traseira. Sandrão, como é que eu engato a ré aqui, velho? Esse é diferente, né? Olha lá. Olha lá. Olha aí. Engatou a ré. Engatei a ré, já tá lá no multimídia, ó. Bem legal, cara. E aqui, tá com o drive engatado lá, ó. E você pode ativar ou desativar o e-pedal, né? Pra fazer a regeneração, a auto-regeneração. Isso aqui, ó. Você ativa pra cá o sistema perimetral. Aqui o sistema de charge, como que você vai fazer. E aqui ele te fala em autonomia. O quanto você tem pra andar e o quanto você tem de autonomia. Olha lá. Já tá colocando aqui 15% de alimentação. E uma autonomia aqui, ó, de 39 quilômetros. Esse aqui tá com 19 mil quilômetros rodados. Cara, muito legal. Aí apertou, ele volta pro parking. Tá vendo? Aqui você tem o chaveamento aqui, ó. Pra cima, o neutro e pra baixo. Top demais. Tem o modo eco, que ele já muda ali, ó, no painel. E aqui ele trabalha com o pedal mais suave. É isso, né? Olha o acabamento. Muito legal, hein, cara? Esse carro é bem bacana. Pra hoje, vamos falar, andar no carro. Já... Você hoje andou. Nesse aqui você não andou. Ainda não. Não, você andou em todos. Mas vamos falar, em questão conforto, dirigir, esse carro é bem bacana. Esse carro aqui pra você andar no dia a dia, assim, é que ali é uma pegada diferente. Uma pegada esportiva. Aqui é um carro, vamos falar assim, um carro muito confortável. E você andar no carro, sabe assim, é... Você não tem o que falar. É bacana demais. Ô, Sandro, e quem não conhece e tá com essa questão cultural agora surgindo, pô, cara, eu queria ter esse comportamento de pensar no longo prazo, pensar na emissão zero, pensar nos meus netos, pensar no meu ambiente. Mas eu ainda não conheço o carro, não sei se eu vou me adaptar. Pode vir andar no carro com você? Pode, pode, pode. Aqui a gente... Vamos falar de novo, autonomista, né? A Avenida dos Autonomistas é 1737, movida, seminovos. Todos prontos pra andar. Tenho aqui todos para a test drive. Vem conhecer o carro, vem andar no carro. Se não conhece, vem que a gente tem os carros pra andar. Hoje a gente tem uma linha muito grande de elétrico, você tá vendo aí que a gente tem... Isso é louco. E não tá tudo aqui, hein? Não tá tudo aqui. Ainda a gente tem utilitário, tem... Tá todos aqui. Então agora, ó, como a nossa bateria aqui tá com 15% e eu tô com a minha consciência pesada, não quero desligar, eu não quero acabar com ela, eu vou desligar o carro aqui. Olha aí que legal. Muito bacana. Temporizador, ó, quanto tempo leva pra carregar no fast charge, no carregamento normal. Vamos lá fora agora falar do preço. Esse aqui tem a diferença do freio, né? Que todos são botão, esse é no pedal. Ah... É o Nissan. Legal, padrãozão, é isso aí. Padrão Nissan. É, ó, soltei o freio de mão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, que seria um freio de pé. É, olha aí, o freio de mão tá aqui, ó, no pé, na patinha. Aí sim. Bora lá. Vamos lá falar agora do que interessa, já que esse aqui, o Sandro falou, que é custo-benefício. Você que tem uma família, assim como eu, talvez vai carregar a criançada junto, o mini vai ficar apertadinho, o 500 talvez não caiba as compras e tudo que a família vai embarcar. Esse aqui é uma excelente opção. Lembra, 2,70 de entre-eixos, excelente capacidade. Aqui a gente vem pra 3,84, é uma medida, 3 não, perdão, 4,48. Se a gente fizer aqui um comparativo, ele é o maior de todos. E o preço, Sandrão? Esse aqui, 206. 206. Tá aí. Se a gente fizer uma adequação, na verdade, todos estão na mesma régua. Agora vamos pro dobro ou nada? Aí é tudo ou nada, é tudo diferente. Tudo diferente. Galera, aqui é uma questão até, mano, totalmente high-end. Não à toa, eu até brinquei, falei, cara, você tem a sensação de produto inglês, tá? É um produto top. Você fala assim, cara, eu tô em um produto inglês aqui. Mas aqui é um produto BID, é um produto com tecnologia chinesa. Eu diria que o melhor da Inglaterra no seu design, embarcado e no desenvolvimento do produto também. Então eu trago aqui rodas de 22 polegadas e dois motores. Um motor dianteiro e um motor traseiro. A grande parada aqui é que a engenharia foi toda pensada pra uns sete lugares. Esse aqui é um carro de sete lugares. E esse aqui é o que eu acho que mais vai te surpreender, cara. Porque de verdade as tech specs desse carro são bem diferentes. Aqui é o seguinte, 245 cavalos na frente. E como a gente traz um AWD sempre, né? Ele tá sempre com a tração aqui, ó, o 4x4 engatado. A gente vem com essa configuração de 245 na frente, mais 272 no eixo traseiro. E esse aqui, juntos, geram 517 cavalos de potência. Juntos, combinados, os dois motores, 69,3 kgfm de torque. Um 0 a 100 em 4,6 segundos. Lembra que eu falei que todos estes limitam-se a 150 e aqui 144 de velocidade máxima, com 7 segundos na entrega? Aqui, pai. Um 8,6 com 4,6 segundos. É muito legal. É só a gente pensar nas proporções, né? Eu falo aqui em 4,80 metros de comprimento. E na mesma linha de entre-eixos, 2,82. Então, só pra você ter uma ideia. A gente tinha uma Toro aqui, não tinha? Tá aqui. Olha lá, ó. Essa Toro, essa Toro tem de distância entre-eixos 2,99 metros. E aqui eu tô tratando de um utilitário, né? De uma picape. Esse carro vai ter 2,82 de entre-eixos. Aqui eu não tenho suspensão pneumática, como nos ingleses, que você faz gerenciamento de subida e descida com as bolsas. Mas é uma suspensão muito, 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 muito macia. Eu não consegui nem filmar o meu test-drive ali. Eu vou falar pra você que eu fiquei... Cara, de verdade. Fiquei emocionado e nunca vi um carro acelerar do pontilhão. Ali, ó. Da ponte metálica. Aqui no showroom. 100 por hora. É um tiro, cara. Tem o quê? Não deu... Não dá pra ser? 100 metros? Deve ser, cara. 100 metros. É um tiro muito forte. Cara, esse aqui tem que ter o limitador eletrônico, porque é muita força bruta. Bom, vamos então aqui aos detalhes. Olha que legal. Coluna C flutuante aqui, ó. Cortada por essa área envidraçada, o que deixa esse teto voando. Esse é um sete lugares e tem aqui algumas informações pertinentes a ele. Disco nas quatro rodas. Full LED em todo o bloco dianteiro mais traseiro. Esse, lembrando, é o 10. Build your dreams. E aqui é muito bacana. Olha aí. Abertura elétrica do porta-malas. Aqui também você tem a possibilidade de full charge em 30 minutos, cara. É muito louco isso. Ó, wall box. Isso é bem legal. E aqui você também tem essa mesma possibilidade, tá? De todos que a gente falou, de fazer esse carregamento rápido. Pra você ter uma ideia, o Tesla vai fazer uma full charge em nove horas. Então, cara, falar nessa média do que a gente trouxe aqui, de 30% a 80% em 30 minutos, não é demais. E lembrando que todos aqui, né? Lá no Mini, a energia cinética que eu falei da frenagem, tá sempre transferindo energia elétrica pras baterias. Cara, é bem, bem legal. Bom, aqui tem uma outra particularidade. Vocês estão vendo aqui, ó. É um terceiro banco, que eu posso puxar ele pra cá. Ó, vamos armar ele aí. Andar só com seis passageiros. Tá vendo aí? Ou eu posso trabalhar full e ter sete passageiros a bordo. Teto solar panorâmico. E a gente já vai lá mostrar aquela espaçonave. E aqui não é literalmente, não. É uma espaçonave de verdade. Bom, vamos baixar aqui o nosso tailgate. Celo, olha isso. Mano, é demais. Eu tô encantado. Parabéns à BID e à Movida por ter o produto disponível aqui a você que deseja uns sete lugares 100% elétrico. Cara, você tem algumas configurações, né? Então, a primeira delas é usar ele no modo sete, que vai ter, inclusive, o porta-malas de um quid, cara. Você acredita? 230 litros nesse formato aqui, ó. Do jeito que tá. Ou você pode rebater como tava antes. Olha aí, ó. Isso é legal pra quem precisa de espaço. Tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Bom, vamos aqui. Keyless Entry Go. Dianteiro e traseiro. Vamos lá pra dentro agora de novo. A gente fez isso semana passada. Mas, ó, cara, olha isso. Olha a chave. Olha a chave. Que coisa linda. Na chave, você tem o ignition no dedo também, abertura do porta-malas, abertura e fechamento. O carro inteiro com iluminação retro iluminada em LED. Bancos elétricos. Bancos elétricos. O banco T-Vest. Dá cor toda a iluminação de cabine, como nas aeronaves em LED. Aqui um sistema de som by Dirac com subwoofer integrado. E aqui, galera, a gente tem um tablet. Não é literalmente, não. É um tablet. São 13.8 polegadas, cara. É muito grande. E ele tá aqui, ó. Todo à sua disposição. Deixa eu encostar a porta aqui. E aqui tem uma outra particularidade que é legal. Quando você ativa o carro, ele gera um som. Pra você ter a sensação. Olha que legal. Pra você ter a sensação de que o carro tá... Quando você tá acelerando. Eu achei muito legal isso. Isso é bacana. Ele te permite entender que o carro tá em movimento. Quando não tem, você fica ali meio sem referência. Isso é bem legal. O sistema de ar-condicionado aqui, cara, ele tem um ionizador. Então, quando ele tá trabalhando, ele tá purificando o ar. Tá vendo lá, ó? E ele vai ionizando e circulando esse ar internamente. Isso é legal. A gente sabe do problema de recirculação de um ar sujo na cabine. Então, ele tá sempre limpando o ar pra você. Meu, muito legal. Tem os dois clusters. Então, ele vem com duas dimensões. Um TFT e uma inteiro aqui em LED. Com uma qualidade absurda. Quando você aqui assume a posição, você tem o G-Pilot. Bem legal. Aqui, piloto automático progressivo. Aqui, a distância que você parametriza do carro à frente. De um a quatro carros. Aqui, os alertas de colisão que você também pode parametrizar. Cara, aqui você tem outro driving mode que é... Olha isso. É o sistema do... Aqui, o sistema da mídia. E é legal que você sente aqui o subwoofer bater no banco traseiro, cara. Então, é bem legal isso, cara. É no banco. Esse aqui tem 1.345 quilômetros rodados. E o dobro, tá? Eu tô olhando ali, ó. Vocês estão vendo que ele tá com half, na metade da carga. E ele me dá aqui 400 quilômetros de autonomia. Bem legal. Isso aqui é bem bacana. Top demais. Aqui tá com 232 de autonomia. Muito, 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 muito legal. Aqui você tem todas as plataformas de streaming aqui, de música, pra você rodar. Bem bacana. Aqui, um sistema também na direção que você pode customizar. Lane Assist. Que você pode tirar a manutenção de faixa. Aqui, o alerta de ponto cego no retrovisor. O stop start. E o ar-condicionado. E aqui vem a chave da maldade. O modo eco. Que pra quem não quer gastar, pra quem não quer emitir, né? Com essa autonomia maior. E o modo esporte. Que tá aqui, ó. Com uns 232 quilômetros de autonomia. E tudo fica mais vermelho. Cara, o acabamento impecável. Ele vem aqui numa alcântara, né? Na parte de baixo. Metal na parte de cima. Um maço escovado lindo. E full soft com um couro nos presspontos da parte superior. Aqui o teto solar também é dinâmico, né? Então você tem aquela configuração que te permite abrir 50% dessa lâmina. E panorâmico, porque ele vai até lá atrás. E tem uma rede, uma telinha protetora, pra você também trabalhar com as questões térmicas. Cara, esse aqui eu vou te dizer que de longe foi o mais divertido de todos na tocada. Agora, a gente vai deixar pra mais um episódio, já que nós vamos ter um Peugeot Expert 100% elétrico, né? Pra falar. Nós vamos falar mais sobre eletrificação e sobre o mix de produtos que vai chegando. Até porque esse aqui é um produto totalmente high-end e tá chegando agora com tudo nos sete lugares. Mas é diferente. Nossa, é diferente de tudo, cara. Muito legal. Vamos lá falar agora ao Brasil o que interessa, que é a quilometragem. Eu já falei, a configuração de preço. Eu vou deixar a chave com você que da última vez eu larguei ela no habitáculo aqui. E olha aí, ó. Olha lá. Esse carro hoje é 400, a gente tá falando... Acho que é 442, né? 442, 990. Isso aí é 2022, né? 2022. Quilometragem, 1.345 km. Olha isso. Até iluminação aqui é LED. Aí a gente fala, né? É o seminovo mais novo do Brasil. O seminovo mais novo do Brasil. Não tem igual. Posso falar que é verdade, hein? Tá aí, galera. Esse é o preço, então. Agora a gente vai se despedindo. Eu vou desligar todo esse aparato tecnológico e convidar você a ficar conectado aqui. A gente tá 46 minutos no ar. Nem parece. Eu vou te dizer, cara, que quando você tá encantado pelo produto que você tem, o tempo parece que... Você não vê nem passar o tempo, né? É, eu fui andar lá e já foi. E sabe uma coisa assim, você fala, cara, eu nem acredito. Ainda perguntei pro Thiago. Falei, cara, você imaginou viver isso aqui um dia? Eu te faço a mesma pergunta. É uma coisa assim, sabe? Consigo andar num carro desse? É. Consegui na morrida. É. Tá aí. Não, e de viver a eletrificação, né? A gente vê nos Jetsons, cara. E até o barulho de quando acelera. É muito louco. É um papo meio... Você fala assim, mano... Você lembra deles, né? Né? Falei do Jetson que eu cagotei a idade agora. Mas é isso aí. Vamos lá, então, agora. Para finalizar aqui, ó. Mostrar um pouquinho pra vocês do que vem. Pra próxima semana. E... Uma coisa muito importante da gente reforçar. Que todo, todo, todo seminova... Hoje, cara, hoje a gente foi lá no alto, no mais alto lugar da montanha. Pra falar sobre tecnologia, sobre os produtos high-end e sobre o que a gente tem disponível na rede. Que são mais de 90 lojas movidas, né? São mais de 8 mil carros no estoque. E todos os 8 mil, todos eles, com laudo cautelar, 100% aprovado. Com um ano de garantia, né? De garantia. Pago, pago, total, total pago. É muito legal falar disso. Eu tô hoje trazendo esse produto que... Talvez em alguns showrooms, sei lá, nem sempre você vai ter ou vai tê-los à disposição, né? Essa variedade, né? É, aqui todos estão à disposição. Então é legal isso. Mais uma vez, Sandrão, eu quero te agradecer aí pelo seu tempo. A gente tá aqui há 50 minutos falando. Agradecer ao seu tempo. Espero que esse conteúdo esteja agregando, esteja trazendo um conhecimento de algo que é novo. Se você tiver alguma dúvida ou... Ah, putz, ficou aqui algum dos techs packs. Porque, cara, são muito diferentes os produtos. Eles são muito iguais na entrega. E, obviamente, trazem embarcado o DNA das marcas e, por isso, ficam diferentes na sua composição final. Falando em produtos que têm DNAs bem diferentes, deixa no comentário qual que é a sua dúvida. Ou chama o Sandro no WhatsApp pra ele... Pô, eu consigo te esclarecer isso por aqui. Todos os seminovos que a gente apresentou, além de tudo isso que a gente falou, você pode montar um plano de pagamento dentro do que cada um precisa. Às vezes o cara fala, pô, eu preciso de troco, eu preciso vender o meu seminovo e quero todo o dinheiro na conta. Ou, ah, eu preciso fazer um plano pra pagar o carro com uma... Como na gringa, nos Estados Unidos, a gente tem o leasing que o cara compra, o carro usa lá por três anos. A gente tem leasing aqui também. Então, mas muita gente não sabe. A Movida trabalha com leasing, tem leasing, CDC. A gente consegue fazer 20% no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Estou falando de um seminovo. Quando eu tenho um consórcio, eu consigo utilizar o meu consórcio pra comprar o seminovo? Consegue, consegue. Se eu tiver, às vezes... Porque muita gente tem duas, três cartinhas lá paradas. Consegue. Como é que é esse processo? Não, aí o processo da carta do consórcio, a gente vai explicar tudo certinho. O que ele vai trazer, a gente vai fazer um pedido de compra. Ele vai levar até a sua operadora, onde está seu consórcio. Ele vai fazer uma ordem de faturamento pra gente. Vai trazer isso aí, não demora, vou falar assim, 10, 15 dias, mas depende muito do banco. Tem banco que é coisa de uma semana, está tudo certo, está tudo resolvido, o cara está com o carro na mão. Top. Então, consórcio, a gente tem nosso financiamento, tem tudo aqui. Tem o leasing, CDC. Paga o carro no cartão, se quiser. Então, a gente tem uma variedade muito grande. Falar assim, eu não comprei o carro porque eu não tive um plano que fosse adequado ao que eu precisava. Aqui você monta. Consegue. Está aí, você pegou o passe? Avenida dos Autonomistas 1737, é isso? Isso, Avenida dos Autonomistas 1737. Do lado do Pontilhão. Do lado do Pontilhão de Aço. Se for a bordo do TAM, você deu o pé, saiu do Pontilhão, está aqui rapidão. Se não for a bordo do TAM, você vai ter 7 segundos pra chegar nesses, 4 naqueles de 0 a 100. Ou, se você quiser algum outro dos 8 mil veículos aqui à disposição, chama o Sandrão no WhatsApp. 11. 9-5-7-8-3-6-0-7-8. No título, você tem o telefone da loja, o endereço e fico à sua disposição nos comentários pra responder qual é a pergunta, qual é a próxima pauta que você quer ver aqui no Seminovos Movida. Tá fácil pra você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pra Movida. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.